Uma espécie de comércio Sem carne nem peixe, só um feixe de luz Uma espécie de outra espécie Sem peso nem preço Sei que és tu, mas não te conheço Uma espécie extinta num planeta inacabado Uma espécie extinta, rios de sangue e de tinta Uma espécie de comércio Sem carne nem peixe, só um feixe de luz Uma espécie de carcaça sem peso nem massa Coração inacabado Sou doutor, não me minta Rios de sangue e de tinta Oh, minha mãe, não me minta Já fugiu Uma espécie extinta, rios de sangue e de tinta Uma espécie de comércio sem carne nem peixe Só me fez uma espécie de carcaça sem peso nem massa Sei que és tu Sou doutor, não me menta, reus de sangue e pinta Oh, minha mãe, não me menta, já morri Uma espécie extinta num planeta inacabado Uma espécie extinta, reus de sangue e de tinta Oh, minha mãe, não me menta, já morri, não me menta Já morri, não me menta Vou sim, não me menta Obrigado Obrigado Obrigado